Como nascem os projetos das expedições Moz? De onde partem as ideias? Você e a Margem Moz fazem uma reunião do tipo brainstorm ou algo do tipo? Então os projetos eles nascem na verdade não nos meus escritórios. Muitas vezes a ideia vem de uma inspiração do nome da natureza. Por exemplo, o projeto Brasil das Águas, que foi essa coleta de amostras usando o avião FIMB que pousa na terra na água. Nasceu um dia na observação da natureza olhando um pássaro que se chama Taliamarco, também se chama um corte-água. Que é um pássaro típico do Araguaia, por exemplo, que vai fazer um voo rasange com o bico e ele passa acima da água para pegar alimentos. Eu pensei, puxa, se esse pastor está fazendo isso, eu posso também fazer a mesma coisa para cortar a amostra de água. Esse é um exemplo, mas é desse tipo que nascem essas ideias. Voltou a mão do outro lado, também foi uma ideia de tentar procurar um avião mais econômico, que tem menos impacto no meio ambiente, mais leve, com menos combustível possível, mais eficiente possível, e procurei um avião ou outro e finalmente, por sorte, encontrei um avião aqui no Brasil mesmo, que é o avião da Aeromotis, que é o Ximã. Então, assim, exatamente a resposta é que os projetos nascem muitas, mas na natureza, num ambiente diferente que no escritório. E praticamente, normalmente, sou eu que invento os projetos e, coitado da Mar, a minha está sofrendo depois de anos para a operação desses projetos. Pronto. Segunda? Então, de todos esses projetos que você bolou e realizou com a margem moda, qual foi o mais marcante para você e por quê? É interessante. Eu vou te responder uma... a gente fez vários projetos, você sabe, o Volta o Mundo, a primeira, a segunda, o Volta o Mundo, a segunda, o Volta o Mundo, o Presidente das Águas, que é um avião de hidravião, tem os voadores atualmente com avião em balão, mas, na verdade, isso é um projeto que adorei, porque sempre sou um alimento da natureza, da pesquisa e da aviação, que eu sou maluco da aviação. Mas eu vou te responder que tem um projeto que me deu uma enorme satisfação. Não vou dizer que os outros não gostei, mas uma satisfação diferente. O projeto que a gente chamou de Sete Rios, que depois de colocar em pé o projeto das águas, depois das águas, coletando amostras em mais de mil pontos no Brasil, durante 14 meses, fazendo horas de voo com esse hidravião, que foi fantástico. Mas, depois disso, eu senti a necessidade de passar para as pessoas. Em vez de coletar informações, dar informações. E o projeto Sete Rios, por quase dois anos, percorrendo muitos dos rios que a gente já tinha conhecido com o hidravião, coletando amostras, fazendo fotografias e filmagem. E voltamos para mostrar para a população local o rio deles. E isso é uma coisa fantástica. Você imagina, vai no Vila Rejo, que normalmente não tem muito contato com o exterior, poucas coisas acontecem, e você chega com um gerador, com um telão grande, um projetor, e você mostra para eles, às vezes na praça da igreja, toda a população vem por volta e você mostra o rio deles. Mostra as fotos aéreas dessa casa, das cidades deles, dos campos, das fazendas, do pessoal. E esse, realmente, da mesma forma, você faz uma conscientização ambiental e explica que é importante manter a matacilha e tudo isso. Então, é um projeto que me deu muita satisfação. É um feedback, assim, imediato, tentando realmente ver como as pessoas reagem quando eles veem o rio deles. E satisfação pura, porque você tem realmente a impressão que você, depois de sair dessa aldeia, as pessoas vão ser tocadas e muitas deles vão olhar o rio deles no momento diferente e sentir que eles são gardiões daquele rio. Então, essa foi uma satisfação muito grande para esse projeto, que não é da aviação. E no projeto Asas do Vento, você pilotou um planador. Já no Rio, os voadores, você pilotou um balão. Quais são as maiores diferenças, semelhanças e alegrias de se voar nesses dois tipos de aeronaves? A Volta ao Mundo, a segunda, foi com o motoclanador, que realmente é um avião extremamente agradável de voar, sabendo que você está usando os recursos naturais, o vento, o ascendente, as montanhas, relevo, o sol. E, às vezes, voando sem motor nenhum, silêncio total. É um voo extremamente agradável, mais agradável de todos, eu acho. O balão, eu aprendi, quando ensinava sobre balão, esse projeto dos voadores de 2010, 2011, eu aprendi a voar o balão. Mas eu fiquei um pouco frustrado, porque você não tem controle realmente do vento. Então, você não consegue planejar. E, para um balonista, é uma coisa, um balonista que tem experiência, uma coisa que é aceitável e comum, de não saber onde você vai pousar. Para mim, que sou piloto há muitos anos, quase 30 agora, fica difícil decolar de balão e aceitar que o vento vai levar você até onde quer levar o vento. Então, de certa forma, eu sofri um pouquinho com a mentalidade de pessoa que gosta de controlar as coisas. E o balão, afinal, eu não pratico mais o balonismo agora. Eu sou ciente do campeonato mundial aqui em Rios Claros. E com a sua ampla visão de viajante, como você analisa o mundo hoje? O que você espera do mundo e das pessoas que nele habitam hoje? Eu estou, de certa forma, um pouco pessimista, como a gente vê o mundo hoje em dia. É muito difícil de chegar numa sustentabilidade que a gente precisa. E muito otimismo para o Brasil. Eu vejo o Brasil como um país que, mais que muitos outros, tem todos os requisitos e todas as condições para chegar na sustentabilidade muito rapidamente, através da água, principalmente. Se você pensa que o projeto Rios Voadores era justamente uma maneira de linkar um pouco o sudeste do centro de São Paulo, por exemplo, muito longe das questões amazônicas, mas o Rio Voadores é uma maneira de demonstrar que há uma relação muito clara entre a presença ou não da floresta amazônica e o clima mesmo de São Paulo, do sudeste, do centro-oeste e do sul do país. Então, esse link é importante. E a sustentabilidade nós temos hoje em dia, por causa dessa floresta, por causa de uma cordeira andina que age como uma barreira natural, que ajuda os ventos a levar água úmida, a água carregada de vapor de água pelo vento ao sul-sudeste, significa que hoje a agricultura no Brasil é sustentável. Quase 95% da agricultura não tem irrigação, é com água de chuva, de graça. Então, essa, de certa forma, é um grande passo em frente da sustentabilidade. Se você compara com outros países que estão produzindo alimentos com águas de poço, água de aquíferos, que você muitas vezes não tem como recarregar a tempo. Então, desse ponto de vista, eu acho que o Brasil, com as suas florestas preservadas, se a gente consegue preservar as suas florestas, vamos ter um papel cada vez mais importante no mundo. Ok. E para finalizar a nossa entrevista aqui, eu gostaria de saber se você tem planos para novos projetos, né? Novos projetos aí, se você poderia adiantar alguma coisa. Sim, eu vou comentar com um gancho para falar do Dia Mundial da Água, que vai acontecer no dia 22, no final dessa semana. Estamos lançando, na sexta-feira, aqui em Brasília, uma nova fase do projeto Rios Voadores, e uma continuação de uma parte de agistia, e tem uma novidade, tem um livro novo, que se chama Os Rios que Voam, que é um livro infantil. Esse projeto de rios voadores, além da parte científica de trabalhar sobre aumentar o conhecimento das informações sobre justamente os rios voadores, o transporte de massa de ar úmido que vem da Amazônia para o Sudeste, além disso, realmente é um projeto de divulgação, de conscientização. Estamos lançando agora, com o apoio da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, estamos lançando uma fase de capacitação de professores, justamente para passar material didático para as crianças da primeira série, do Fundamental 1, do Fundamental 2. São justamente projetos que visam levar a criança a entender que uma única árvore, pode ser do jardim, ou da casa, perto da casa, ou da escola, uma única árvore, mesmo uma só, faz diferença em termos de clima, em termos de bom e bem-estar da economia, e que temos que fazer tudo no mundo para preservar cada árvore. E eu acho que a gente consegue realmente mostrar isso de uma maneira bastante simples e didática para as crianças, e, dessa forma, essa é uma novidade que nós temos nos próximos dois anos por percorrer o Brasil inteiro, da Amazônia até o sul do país, justamente para fazer esse trabalho de educação ambiental e passar o recado para as crianças que a vegetação, a floresta tem que ser preservada, que nós somos, no final, um mundo de água. O Brasil é campeão de mundo de futebol, talvez seremos daqui a pouquinho, eu espero, mas já estamos hoje campeão de mundo de chuvas, temos mais chuvas por metro quadrado que ganhou em qualquer um país do mundo, e poucas crianças estão cientes desse valor que se pode dar com os termos, e esse faz parte do programa que a gente está falando agora.